De que vale a vida sem amor? O problema existe e não tem solução Quem disser que vive sem amor? Condenado estava a solidão Tudo isso eu posso afirmar Eu tentei sozinho mas não deu Mas agora vou recomeçar Vou buscar o que me pertenceu E por isso vou agora Te procurar Parto hoje sem demora Pra te buscar Vou seguindo os seus passos Vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? E por isso vou agora Te procurar Parto hoje sem demora Pra te buscar Vou seguindo os seus passos Vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? De que vale a vida sem amor? Equipar a vida sem amor